meu torcedor brasileiro preferido bem vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo caso queira ajudar o canal tem o pix na tela na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais do youtube que é aquele coraçãozinho com cifrão e você clica e tem várias opções para ajudar o canal muito obrigado a todos que já ajudam me segue no instagram que é o arroba Tadeu Verde e também no meu canal secundário do youtube Quebre Toda Cidade você pode também ser membro deste canal por apenas R$1,99 por mês você ajuda bastante o canal e fica membro aí, beleza? então é o seguinte galera vamos falar um pouco aí do Felipe Melon, né cara? Felipe Melon acho que foi um dos grandes personagens dessa conquista do Flu não até porque ele foi decisivo, não, mas porra um cara de 40 anos ali praticamente saiu do Palmeiras acho que dois anos atrás para o Fluminense porque o Palmeiras meio que dispensou ele na sacanagem, né cara? na trairagem na minha opinião, tá? ele foi o traíra com o Felipe Melon ele queria de todo jeito renovar com o Palmeiras esperou até o último instante passou o Libertadores esperou ali até dezembro aí quando ele viu que não ia ser renovado ele foi para o Fluminense, né cara? e ficou muito magoado no começo não falava mal do Abel mas ele citava outros técnicos como técnicos marcantes na carreira dele e o Abel Ferreira em nenhum momento ele citou, né? eu acho que ele ficou meio magoadão, né? e às vezes falava umas besteiras também mas o fato é que o Felipe Melon é um grande personagem imagina o cara com essa idade de jogar uma final de Libertadores, meu, titular, né? na zaga não era a posição que ele gostava de jogar antigamente que era de volantão, né? mas cara, o jogadorzaça ainda tem qualidade e renovou, né? parece que o Fluminense mais um ano, né? o cara tá on aí, né? o cara tá jogando muito e aí campeão da Libertadores tricampeão da Libertadores, né? duas pelo Palmeiras e agora pelo Fluminense e aí ele é um cara, cara que você vê, ele fica ele vive, né? o jogo, ele vive a final ele vive o time ele é um cara que se dedica que veste a camisa ele olha as redes sociais pra ver os outros jogadores dos outros times e aí ele pegou aquele moleque lá o Barco, né? do Boca moleque que tinha 19 anos bom de bola, tudo que andou falando umas besteiras aí ele gravou, né? e quando venceu a Libertadores, né? na oportunidade assim como ele fez com o Arão aquela vez lá contra o Flamengo, né? ele fez com o Barco, né? e o Valentim Barco, né? o Valentim Barco, né? é, joia do time argentino disse a torcida lá do Boca Juniors que vai copar o estádio iria copar o o o estádio do Maracanã, né? coparia o estádio, né? reportagem aqui da ESPN.com.br aí o Felipe Mello falou o seguinte ele ainda é um menino e fala demais aprenda ele ainda é um menino que tem muita qualidade e vai ganhar muito mas talvez por ser menino fala demais mostramos que aqui é nossa casa não que nós vamos assumir o Fluminense tem grandes jogadores e uma torcida maravilhosa, né? aí questionado como como essas declarações caíram mal no vestiário do Fluminense o Felipe Mello esclareceu não caiu mal os meninos falam ele vai aprender tem que ter calma e humildade não é que falte isso falta ali maturidade por outro lado mais uma vez demonstrou o seu respeito ao Boca Juniors ele sempre se declarou o Boca Juniors, né? clube que se declarou fã em diversas ocasiões tenho todo amor e respeito por tudo que é o Boca é um grande time maior da Argentina e talvez do continente eita nóis, né? só que o Felipe Mello além de dar essa durinha aí no 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 barco falou que não caiu mal mas tipo assim ele guardou isso como se fosse um combustível para o jogo do Fluminense para vencer o Boca com certeza, né? e por mais que ele se declarou o Boca ele também andou se declarando aí para o Palmeiras o Palmeiras reportagem do brbolavi.com depois do título pelo Fluminense ele se declarou ao verdão entre aspas eu amo muito o Palmeiras e confesso que a minha saída foi bem difícil para mim eu não queria sair do Palmeiras por hipótese alguma ele afirmou aí a reportagem da ESPN como eu falei ele realmente ficou até o finalzinho ali para renovar o contrato com o Palmeiras na esperança que ganhasse a Libertadores e a Renovar que a Leila iria renovar o contrato com ele e aí no fim deu nada a Leila deve ter até prometido para ele porque como ela mentiu um monte de coisa ela mentiu para todo mundo com certeza ela deve ter sabia que ele era um cara líder ali no Palmeiras de grupo tinha moral com a torcida com certeza ela mentiu para ele também falou não fica tranquilo se eu for eleito você vai renovar aí no fim não renovou é piscirica nenhuma foi uma sacanagem mas vamos que vamos mudando de assunto o assunto principal desse vídeo aqui é essa notícia que saiu no mercado da bola e eu estou trazendo aqui do espn.com.br sobre o Gabigol Gabriel Barbosa ídolo do Flamengo muitos falam que não é mas não é ídolo o maior ídolo dos últimos tempos do Flamengo é o Gabigol a gente sabe disso o cara responsável por gols decisivos a indecisão o cara é foda não adianta este ano eu acredito que ele está meio acomodadão o cara já ganhou tudo o cara é novo ainda é novão ganhou tudo que poderia ganhar no Flamengo participou de uma final de Mundial pelo Flamengo quase conseguiram perder só de 1x0 contra o Lieber por aquela vez aí este ano não deu certo mas cara já ganhou tudo e participou de uma final de Mundial aí quer dizer ah não ganhou o Mundial então não ganhou tudo mas Mundial é uma coisa inalcançável hoje para qualquer time brasileiro qualquer time de fora do Brasil fora do Brasil não fora da Europa praticamente é inalcançável é muito difícil talvez vamos ver agora esses árabes aí que estão tudo estrelados quem sabe os caras conseguem lá fazer frente a algum time da Europa eu acho difícil ainda mais do Manchester City este ano vamos ver como é que vai ser o Fluminense mas é difícil é muito inalcançável então não adianta você querer contar com o Mundial Mundial é foda não tem como mas tudo que não seja o Mundial Libertadores Brasileiro Copa do Brasil o Gabigol ganhou ganhou tudo e olha que ele ganhou e ganhou bem foi decisivo foi personagem ali personagem principal quase em todas as partidas então assim o Gabigol pode ser que esteja meio acomodadão aquele negócio de repente precisa de um up e dar uma chacoalhada para voltar a jogar o fato é que o Manchester United quer a contratação do Gabigol segundo o jornal inglês Mirror Mirror espelho chama em português então essa informação que veio de lá e de acordo com o veículo inglês o interesse no camisa 10 do Flamengo seria por conta da necessidade de melhorar o desempenho do setor ofensivo do Manchester United os jogadores lá o Marcos Rashford que marcou 30 gols na última temporada tem apenas uma bola na rede e já se lesionou Ramos Roilund marcou 3 vezes enquanto Alejandro Garnasco e Anthony Martial só anotaram uma bola na rede então está feia a coisa lá os caras não estão fazendo nada se vocês acham que o Gabigol não está fazendo nada não vamos só ver o Gabigol este ano fazendo nada o que o Gabigol fez autor de gols que deram bicampeonato na Comembol Libertadores Flamengo este ano agora em 55 jogos esse autor do gol que deram o título para o Flamengo que é o Gabigol só que este ano em 55 jogos marcou 20 gols e deu 4 assistências jogando mal ele já tem 20 gols e 4 assistências imagina se ele estivesse jogando bem essa que é a verdade realmente é um cara a gente cobra demais até dele está acostumado ele fazer gol de repente ele faz um gol de vez em quando mas a maioria dos atacantes do mundo que você for olhar é menos que isso até cara na boa você pega o cara lá você vai ver se vê o teu time contratando um jogador aí você vai ver o jogador lá o jogador tem 50 jogos 10 gols e 3 assistências um bom jogador o Gabigol é muito mais que isso isso que é verdade então o United está ali a fim de dar uma melhorada no desempenho e está de olho no Gabigol o United já começa a traçar planos para a janela de transferência de janeiro enquanto aguarda o aceite ou não da proposta de Sir Jim Hatcliffe de comprar 25% do clube tem alguém querendo comprar o clube lá no entanto não será fácil tirar o Gabigol do Flamengo com o contrato até 2024 o atacante tem conversas em andamento para renovar o vínculo até 2028 que aumentaria o valor da negociação na atual temporada como já vi ele tem 55 jogos 20 gols e 4 assistências e vamos ver se realmente vai rolar alguma proposta do Manchester United por Gabigol de novo eu acho que ele é um grande jogador nessa temporada ele está um pouco acomodado até porque de repente o cara ganhou tudo já foi tudo e está é normal um ser humano ainda mais brasileiro o brasileiro tem muito mais essa tendência segundo até os técnicos portugueses falam isso Abel Ferreira falava o próprio Jorge Jesus também que por quê? porque o brasileiro ganha e começa a perder o tesão pelo negócio natural do ser humano o brasileiro fica um pouco mais que isso se acomoda mais fácil brasileiro é foda então vamos ver de repente se ele vai para um outro time para um time da Europa que de repente é um dos sonhos dele ele já falou que tem vontade de voltar para a Europa e vai numa Premier League no Manchester United que é um time de ponta lá da Inglaterra embora não tenha feito grandes temporadas ultimamente mas é um time de ponta ainda de torcida grande de repente lá o cara acende de novo quem sabe vamos aguardar vamos ver se realmente é verdade com certeza um time como Manchester United se quiser mesmo levar o Gabigol eles vão levar ele vai vir com grana vai levar o maior jogo duro que o Flamengo faça vai ser foda o cara chega com dinheiro aqui e frega a vontade do jogador às vezes também de sair você não sabe pelo desgaste que tem tido ultimamente com o Gabigol e a mais agora com o Tite mesmo ele está mais no banco do que jogando já estava no banco antes com o Sampaoli agora com o Tite consolidou ele no banco ali e aí se machucou agora nessa última rodada aí não jogou aí contra o Fortaleza então não sei de repente ele tem a vontade de respirar novos ares e aí numa dessa volta até a seleção brasileira o que você acha coloca no comentário aí valeu até mais valeu